Olá meus amores tudo bem com vocês? Receita da Bor passando com mais uma super top dica rápido, fácil, prática de muita utilidade para vocês. Vamos embora nossa dica de hoje? Para estar dando início em nossa receitinha de economia eu tenho aqui ó essa pedra perfumada tá meus amores que combate odores aí essa é aquela pedrinha que a gente coloca lá no vaso sanitário tá ela vem assim aí vem com essa redinha mas hoje a gente não vai estar utilizando isso aqui não somente a pedrinha tá essa aqui ela é de pinho fragança de pinho você pode utilizar a sua pedra sanitária perfumada que você tiver na sua casa tá e a fragança que você mais gostar vou adicionar ela aqui nessa bacia eu vou colocar um litro de água tá essa água aqui é uma água que tá fervente tá gente nós vamos dissolver aqui ó a nossa pedra sanitária tá aí você vai fazendo assim ó colocando aos poucos a água bem quente tá tem que estar bem quente para poder dissolver tá ela faz essa espuma aqui por conta da pedra sanitária mesmo tá hoje a gente vai estar fazendo aqui uma receitinha de muita economia aí tá meu povo se você quiser para dissolver melhor você pode estar cortando os pedacinhos da pedra aí e dissolve ou até mesmo pode estar levando ao fogo também mas aqui se você tiver paciência dissolve do mesmo jeito tá já adicionei aqui meu um litro de água ficou agora vou mexer aqui bem até dissolver por completo essa pedra sanitária e aqui mexendo gente ó até dissolver por completo para você dar continuidade nessa receitinha de hoje essa pedra sanitária ela tem que ser totalmente dissolvida nós vamos agora para o nosso próximo ingrediente que é o vinagre tá tô utilizando aqui vinagre de álcool mas você pode colocar aí o vinagre que você tiver na sua casa vinagre vai entrar aqui para potencializar essa receita além de tudo vai conservar também o vinagre ele é bactericida ele limpa branqueia clareia e deixa tudo bem limpinho a gente vai colocar aqui 200 ml de vinagre colocou um novo novo ingrediente dá uma nova mexidinha tá meus amores já gosta dessas dicas vinhas aí de economia quero te convidar a vir fazer parte da nossa família que está crescendo a cada dia tá deixe também teu nome aí e a cidade da onde você está vendo esse vídeo eu sou a Mônica aqui do receitas da boa aqui nessa vasilha aqui eu tenho três litros de água em temperatura ambiente que eu peguei ali da torneira mesmo tá a única água quente que a gente vai utilizar vai ser a água que foi para dissolver a pedra sanitária o restante totalmente frio tá coloca quantidade de água de líquido tudo certinho aí para a sua receita poder dar super certo igualmente a minha vou juntar aqui duas colheres de sal sal de cozinha comum que você tem na sua casa a colher que eu utilizei colher de sopa para você não se perder aí tá meus amores aí você dá novamente uma mexidinha até que o sal dissolva completamente aqui do fundo toda essa espuma que tem aqui ela vai ceder depois é por conta que a gente tá mexendo tá hoje a gente tá fazendo aqui um desinfetante caseiro super poderoso vai limpar e branquear clarear você pode utilizar aí no seu vaso pode utilizar no seu banheiro pode utilizar para poder passar pano na sua casa tá para tudo aí como você utilizaria aquele outro desinfetante só que aqui a gente tá fazendo economia imensa né gente que a gente utilizou aqui somente uma pedrinha sanitária tanto de desinfetante que a gente fez aqui para você realçar ainda mais o cheiro aqui desse desinfetante de pedra sanitária você pode estar colocando aí um pouco de desinfetante normal gente tá ó vou colocar aqui 50 ml de desinfetante podendo ser multiuso podendo ser também essência ontem mesmo restinho de desinfetante que você tem na sua casa tá agora tá super potente e bem mega cheiroso tá meus amores pode partir para limpeza e limpar a sua casa deixar tudo bem limpinho com cheirinho tá maravilhoso meus amores vou adicionar aqui um ingrediente que é totalmente opcional não tem não tem problema gente deixa sem umas gotinhas de corante tá só para não ficar nesse tomzinho bem clarinho pode ser corante próprio produto de limpeza ou podendo ser corante comestível que aquele que as pessoas colocam em bolo chantilly não te preocupes que não mancha tá não é muita quantidade de água para pouco corante corante aí tá meus amores o meu corante eu costumo comprar pela internet mas você acha ele também em casa de produtos de limpeza vou mostrar vocês aqui gente como ficou o nosso desinfetante caseiro a gente acabou de fazer com a nossa pedra sanitária olha que lindo mega cheiroso queria ver queria que vocês pudessem sentir o cheiro desse desinfetante tá gente muito bom super econômico rápido e fácil de fazer vou embalar aí para gente ver o tanto que ele nos rendeu tô com essas garrafas pets aqui ó tem limpinha tá para não estragar nem talhar o seu produto eu vou estar passando o nosso desinfetante que a gente acabou de fazer para essas garrafas tá olha gente que desinfetante maravilhoso você vai ter na sua casa com pouquíssimos ingredientes além de tudo super potencializado já gostou da dica meus amores não se esquece de não esquece de compartilhar dica boa é dica compartilhada e eu vou ficar embalando aqui e já volto com vocês e esse foi o rendimento aqui do nosso desinfetante caseiro com a pedra sanitária a gente olha super perfumado mega potente nos rendeu 4 litros e mais esse pouquinho aqui gente ó 100 ml olha a gente super econômico pode fazer na casa de vocês esse desinfetante caseiro e deixar sua casa mega cheirosa espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus